Música Galera, dica de final de semana E dica de final de semana atendendo a vários pedidos O pessoal está falando assim, opiapara, pesca tilápia Pesca tilápia que agora é permitido A gente não tem muito conhecimento, tá? Eu e o parça Renan hoje, né? A gente pegou informações e locais que poderiam ser feita essa pesca O melhor local encontrado, onde que está tendo ação São no Náutico Planura, perto dos tanques redes Então galera, o que acontece? Eles fazem criação de tilápia nesse lugar Eles alimentam com ração E às vezes alguns alevinos fogem Então nós estamos a mais ou menos uns 500 metros, né Renan? Uns 600 metros dos tanques redes Num canalzinho Que a água não corre E a gente vai tentar Uma pescaria de tilápia baseado Nas informações do pessoal Em torno de tilápia De 500, 700 gramas Diz que sai até de quilo A gente não conhece muito Material usado Não usa chumbada Um chicote De linha 035 E um anzol maruzeigo Número 18 E girador só Só pra ajudar no arremesso A isca usada Nós pegamos um pouco de ração Tá dando pra ver aí? Pegamos um pouco de ração Que é usada no tanque rede Misturamos com farinha de trigo e água Ficou meia mole Mas é assim que funciona mesmo Né? O pessoal fala que é assim mesmo Depois da pescaria de tilápia A gente não vai deixar de pescar o seu tucunaré E aos vezes também uma curvina Dica de final de semana Começa agora Pra enterter vocês Valeu galera! Galera Dica de final de semana E já deu certo Olha aí Olha quem apareceu Nós estamos com dois peixes ferrados Olha aí pra você ver O Renan tava cansado um pouquinho De pescar tilápia Porque tava tendo pouca ação Oh! A senhora tilápia Pega no anzolzinho aí Que eu falei pra vocês Já teve ação Vamos mostrar o peixinho do Renan ali Ele botou um lambarezinho Olha aí gente Olha a soltura dela Vai pra água dona tilápia Galera que gostou Que gosta de tilápia Queria saber como era feita a pescaria E tá aprovado Valeu passa a Renan Agora tira o seu tucunarézinho aí Na mesma hora Dois peixes Pego Nós estamos usando molinete Pra facilitar o arremesso Ô tucunarézinho bonitinho hein Renan Oi! Valeu! Dica de final de semana Começa muito bacana Aí Renan Peixe bom é aonde Renan? Na água Então vai pra água Isso aí Vamos tentar mais Tá ficando legal hein galera Valeu galera! Galera na dica de final de semana O negócio tá ficando gostoso Tá ficando bom Olha a vara Olha a vara Olha a vara Pega Carrega lentamente Gente eu tava de férias Mas voltei com a corda total Olha aí Outra tilápia A galera que gosta Gosta de tilápia Tá aí mais um Peixe que eu não sou acostumado a pescar Uma tilapinha Pegando na massa No anzolzinho Eu gente Mais uma vez Um anzol empregado Um 18 Maruzeigo Olha aí que coisa mais linda Quem aprecia na culinária Dá um filézinho legal É pequenininha Mas é emoção E vai pra água Valeu passa a Renan Tô muito satisfeito Dica de final de semana Olha quem pegou Falei que faltava o Renan Mas ele é malandro mesmo Ele já tá maquinando É uma tilápia né Renan É uma tilápia Oh coisa boa hein Pescaria gostosa hein Renan Boa Tem que ter muita paciência né Renan Sentado Pra quem gosta de bater tucunaré Não é uma pescaria assim Excelente não A pescaria de paciência De ceva né Já uma tilápia boazinha Sai tudo padronizada gente Sai tudo no mesmo padrão né Uma maior um pouquinho A coisa que a outra Mas a dica de final de semana Tá ficando joia Mais joia mesmo Aí galera Olha o seu Renan aí Peixe bom é aonde Renan Parabéns Renan Pela captura cara Aí mais um exemplar devolvido Isso aí Valeu galera Piapara e passa Renan Tamo na área aí Valeu galera Pesca de tilápia Agora nós vamos tentar Uns tucunarés E mais tarde Umas curvinas se der Valeu galera Na dica de final de semana Olha o seu Renan aí Com um tucunarézinho Na artificial A gente tava pescando As tilápia E os tucunaré batendo Um atrás do outro né Renan A gente não resistiu Botamos artificial na água É pequeno Mas é um bom sinal A gente tava vindo aqui no Náutico Tava tendo pouca ação né Renan E agora já bastante ação né Já saiu praticamente dois tucunarézinho pequeno Toda hora batendo Toda hora batendo E vamos lá Vamos bater mais isso Que o Renan vai fazer a soltura Do nosso amigo Galera muito bom A dica tá ficando muito boa Valeu galera Dica de final de semana Olha o Renan aí Mais uma vez Maquinando um pequenininho Mas é peixe né Renan Dica de final de semana Valeu galera Valeu Renan Pronto Vamos vir aqui Opa Dando baile no piapara Isso aí garotinho Vindo com o elô na boca aí Tá dando pra ver Encharutadão Bom De final de semana Esse vai ficar com as faixas bonitas Olha a coloração azul Lindão Vai pra água cara Que é a água que você merece Ô cara Muito obrigado Dica de final de semana E foi embora Valeu Passa Renan Galera Na dica de final de semana Mais um tucunarezinho aí Já saiu um azulão bonito A isca empregada A ima cabeça de fogo Você encontra lá no comercial piapara Mano Você tacou veróis Ferozmente mesmo Dica de final de semana Tão com a soltura Eles tão com a coloração bem legal né Amarelinho né Renan É Mas é azul hein Vai transformar em azul Vem embora cara Dica de final de semana Valeu galera 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 Na dica de final de semana Completando os peixes Que pode ser pescado Já tivemos Tilápia Tucunaré E essa é quem que é Renan Apresenta o pessoal aí Senhora Curvina Senhora Curvina Não é grandona né gente Mas Já é uma curvininha Pega no lambari Nós estamos com nota fiscal Tudo certinho Isso aí galera Dica de final de semana Essa ficou show Quando eu voltei Já voltei arrasando hein galera Dica de final de semana Valeu galera Valeu Galera na dica de final de semana O peixe que pode ser pescado na piracema E não para não para né Renan Puxa uma atrás da outra né Muito bom É muita ação Galera Dica de final de semana Ficou Chuchu Beleza Valeu galera Galera Na dica de final de semana Mais um dublê de Curvina Pescaria excelente Rio Beraba Minas Gerais Planura Valeu galera Valeu Passa Renan Dublê de Curvinas Galera Na dica de final de semana Olha aí Curvina Rio Beraba Maravilha Viu Uma atrás da outra Muito bom Dica de final de semana Excelente Valeu galera Galera Na dica de final de semana Vamos mostrar Mais um peixe exótico Que a gente não falou Não é da nossa fauna né É o Apaíri O corró baiano O peixe e sabão Ele é muito Muito escorregadinho Viu galera Com esse peixe aqui Não é grande Mas é uma beleza de peixe Deixa eu tirar ele aqui primeiro Galera Com essa pintura desse peixe aí Pego na isca artificial Queria mandar um abraço Para o nosso amigo Dere Do depósito de bebidas Lá de Colômbia A cerveja mais gelada A bebida mais barata Na Colômbia Dere Um abração para você Para o Robertinho Lá em Atibaia Vai para a soltura aí Meu amiguinho Vamos Vai embora igual uma bala Valeu Renan